Confirmado. Alvo destruído. Entra. Lozwell. General Shepard. Ah, eu te conheço. Tamo em guerra. Você seria o primeiro a saber. É claro que eu seria. Me conta. Tem uma pista sobre o braço direito do Gorbrani. Hassan Ziani. Major da Cudis. Ele tomou as rédeas pelo Iran. Fornecendo terroristas. Grana, armas, dados. É, ele é ambicioso. Ele é perigoso, senhor. Ele quer retaliação pelo otaku ao Gorbrani. Ele vai revidar. Não dá pra pegar ele no Iran. Ele não tá no Iran, senhor. Agora ele tá em Almazara. Que porra ele tá fazendo em Almazara? Só tem um jeito de descobrir. Atrás dele, então. Quando? Que horas são agora? Quem vamos mandar? A decolagem é em cima. Certo. Os brasileiros estão embarcando. Você e os sargentos vão liderar o time dessa vez. Os sargentos. Estou testado. A gente vai quebrar tudo, né, tenente? Vamos lá, senhor. Puta merda. Ghost, tá ouvindo? Sim, senhor. Algum problema? Nenhum, senhor. Desligo. A Força Aérea identificou os X na fronteira de Almazara. A Inteligência confirmou uma concentração de soldados da Akeno Valley. Devem estar protegendo algo. Indicaram soldados protegendo três estruturas. O Major Hassan deve estar em uma delas. O Ghost e o Soap vão liderar uma operação para matar ou capturar o Hassan hoje à noite. O helicóptero vai levar duas equipes para locais diferentes perto da Área Alpha. A equipe brava vai vasculhar ele para as casas 1 e 2 e a Alpha a casa 3. As execuções estão liberadas. Mas eu quero o Hassan vivo para ser interrogado. Não se esqueçam. A Ake depende do Hassan. Se ele estiver lá, vão morrer por ele. Tá legal, saíram todos da sala. Eu mandei todos saírem da sala agora. O Irã é em posse de mísseis americanos. Mísseis americanos nas mãos da Ake. E o Hassan tá movendo os nossos mísseis como se aqui fosse a casa da Mãe Joana e a gente não sabia. Isso dá negação plausível pro Irã. Negação uma ova. O Irã tá no meio disso. Eu quero saber quantos são e onde é que estão pretendendo usar eles. Se o Hassan tá movendo mísseis, alguém tá ajudando ele. Bom, então eu aconselho que você descubra quem é. Deixa o meu time duas horas com os mísseis. Que eu descubro quem já teve contato com eles. Negativo. Eu quero eles destruídos. General, tem inteligência quente lá. Nossa inteligência já falhou lá, Zuel. Eu não vou falhar na tática também. Vai ter 500 inimigos naquele lugar quando amanhecer. A gente tem que agir rapidamente. Chefe da Gold Eagle pra Ghost. Pega o seu time e resolve isso. Eu quero os mísseis destruídos agora. Entendido, Gold Eagle. Amsterdã. Que porra que Amsterdã tem a ver com isso? É um centro de tráfico. Portos e canais sem segurança. O Irã tem aliados. E nós também. Quem? O capitão. Ele tá na colada aqui no país agora mesmo. Essa é a primeira boa notícia que ouvi o dia todo. Falo com ele. Resolvo isso eu mesma, senhor. Kate Laswell de volta na luta. Eu quero isso resolvido. Sem erros. É assim que eu gosto. Kate. Eu quero o Hassan morto e enterrado. Até lá. Nenhuma palavra. É claro. Sim. Vai chegar quando? Em menos de uma hora. Onde você tá agora? Canais. Uma ponte de olho num barco da AQ. Tem um container de mísseis nele? Negativo. Meia sinal. Só espero que ele leve até o que tenha então. Aviso você. Yes. Tá pronto. Pronto, capitão. Para de ir então. O Hassan tá sendo protegido pelo cartel em Las Almas. As forças especiais mexicanas confirmaram que o Hassan tá transportando coisa grande pros Estados Unidos. A carga pode ser contêineres com mísseis. Não sabemos quantos e nem quais são os alvos. Pra descobrir, a gente tem que capturar o Hassan e interrogar ele. A gente vai mandar o Soap e o Ghost se juntarem com as forças especiais mexicanas e com todos os homens que eles tiverem. Não dá pra começar uma guerra no México. Claro que não. Eu vou mandar o Philip Graves e os MPs da Shadow Company. As regras de combate deles são diferentes e isso vai ajudar na nossa missão. Entendido, senhor. Vamos achar o Hassan. Lúmero 1 Alejandro. O Sargento McTavis. Prefiro o Soap. Tenente. Aslo chamo você de Ghost. Na real o nome que ele prefere mesmo é... Ghost doол. Essa é a cidade das Almas. Nunca tive no México. Aqui não é o México. Aqui é Las Almas. O Shepard mandou um pessoal para reforçar a gente. Estão trazendo material. Vão precisar de espaço. Minha base é a sua base. Boa. E cadê o Hassan? No esconderijo do cartel, a dez quilômetros. Entra. Vamos, movem-se! Esse é o segundo em comando, Sargento-Major Rodolfo Barra. Pretendo me adoram os fantasmas. Você fala espanhol? Não. Vai falar. É o SUV branco. Quatro armados. Opa, calma aí. Calma. Isso é normal aqui. Armas nas ruas é jurisdição da polícia. E onde está a polícia? Bom, Las Almas tem um problema muito sério. Tem pouca gente que segue a lei e a grande maioria dos que não se corrompem, desaparecem. E como fica o exército? Os soldados são bem treinados, então os traficantes recrutam eles. E vocês não? Aqui é a nossa casa. Nos chamam de Los Vaqueiros. Os Cowboys. A gente ama aqui. E daria vida por esse lugar. Crianças, malões e águas. Essa é nova. Os traficantes conseguem ganhar o povo com generosidade. Até as crianças? Especialmente as crianças. O que é que tem nos lençóis? Narcomandas. São do cartel. Mensagem do El Sin Nombre. Ameaças marcando território. Eles mancham nossas ruas de sangue. Quem é Sin Nombre? El Sin Nombre. O Anónimo. O líder do cartel de Las Almas. Onde a gente acha ele? Não acha. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele está em tudo. Esse é o desafio. Mas os vaqueiros amam desafios. Com essa máscara, você vai estar em casa aqui, Ghost. Oi, calma lá. Tem bloqueio. É o exército. Para a direita. Vamos por outro lugar. Por quê? Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre. Como eu disse, ele está em tudo. Quarta-tornação, o vilarejo do outro lado do rio. Espero que ainda estejam lá. Soledados, andem logo com a munição. Sim, comandante. Neve, vai indo em direção ao complexo. Entendido. Atirador, fique em prontidão para abrir fogo. A gente está começando. Entendido. Piloto, você está no controle. Quando chegar, circula o alvo. Vamos ficar de olho. Senhor! Central, chama o General Shepard. Entendi, não espera. É o Shepard, senhor. O Shepard está Gold Eagle. Aqui é Shadow 1. Copiado? Alto e claro, Shadow 1. Pode falar. Eu tive que salvar seus homens. Sorte deles que eu estava aqui em cima. É para isso que você está aí. Me dá uma notícia boa. A gente tem uma pista do Hassan. A gente está chegando na área alvo. Vamos pegar esse desgraçado e bater um papo com ele. É isso que eu gosto de ouvir. Me avisa quando vocês estiverem com o Hassan. Entendido. Desligo. Aí, Shedos, atenção. Esses caras lá embaixo. As Forças Especiais Mexicanas, a 141, são seus irmãos agora. Tratem eles como irmãos e vamos resolver isso, tá? Então, tá? Então, tá. Gold Eagle, aqui é Shadow 1, sobrevoando o complexo agora e aguardando o visual. Nego, a gente não tem pra ninguém. É disso que eu estou falando, Shedos. Ai, como eu adoro isso. Central, chama o General. Pronto. Grim, sou eu. Qual é a boa? Deu certo. Estamos levando ele pra base nesse momento. Não demora. A gente não vai ter muito tempo. Entendido. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver bem? Tão. Pronto. Certo. Vamos ao vivo, pessoal. Você fala árabe? Não. Tarsa? Não. Imaginei. Então eu vou falar a sua língua ridícula? Porque vocês são uns pobres, coitados, sem educação. Tá vendo? A gente começou com o pé esquerdo, Hassan. Eu sou um oficial das Forças Kud's. Você é o chefe de uma organização terrorista estrangeira. Eu digo o mesmo de você. Me fala qual é o seu alvo, Major. Qual era o seu alvo quando eles mandaram mísseis pro meu país? Deixa eu ver. Deve ter sido pra acabar com você. Tão desaforado e desbocado. Vai aprender a me respeitar quando a sua nação queimar. Você tá envolvido com o cartel, Hassan? Se você sumir, ninguém vai se dar a porra do trabalho de procurar. Não tenho dúvidas que me torturar faria você feliz. De quem você pegou os mísseis americanos? Não interessa de quem eles eram. Eu quero saber pra onde eles vão. Olha o seu redor, Hassan. Você pode fazer parte da cadeia alimentar? Vou começar a falar. Eu sou um refém aqui. Isso é ilegal. Ser um prisioneiro de guerra. Nossa guerra não é com o México. Eu não quebrei leis. Esses homens e seus comandantes que são os infratores. Você e o seu queridinho Gorbrani quebraram todos. Fala o nome dele. Vocês executaram ele e vão pagar pelos seus crimes. Sou Deus pra ajudar vocês agora. Botem esse desgraçado em custódia permanente. Ou então matem ele de uma vez. General, matar o Hassan é um ato de guerra. E segurar ele é ilegal. Por agora, não tem o que a gente fazer. Eu quero saber se você tem um plano concreto, Laswell. Eu tô nisso agora. Espera. Senhor, deixa eu resolver isso. Não tem nada que eu queira mais. Mas é Laswell tá certo. Sem provas. O jeito é soltar ele e ver pra onde ele vai. Ele tá bem aqui. Você tá brincando. Não tô não, solta. Tem algo útil no celular dele? Afirmativo. Tem uma pista. Boa. Levem ele de volta e soltem ele. Arriba, cabrão. Vamos. Os dados que a gente pegou do celular do Hassan no México passaram por uma torre na costa da Espanha. O Hassan tava falando com alguém lá quando a gente pegou ele. O sinal veio de uma criação de peixes que o cartel usa pra contrabandear. Lugar é remoto e na água. Perfeito pra mover carga ilegal. Incluindo mísseis. A gente tem que chegar e ver se os mísseis estão lá. As imagens mostram pelo menos quatro estruturas e um farol. Temos que checá-las, mas o cartel tá em peso lá. Com o equipamento certo, a grama alta pode servir pra se esconder. Traje esquilhe. Exatamente. Eu vou ficar de olho na costa e providenciar a extração. Você não devia estar sozinha, Kate. É perigoso demais. Quanto mais gente, mais perigoso. Não temos jurisdição aqui, Hedion. É melhor assim. Essa missão não é oficial. É... por nossa pena. Eu aviso quando estiver em possessão. Vamos achar os mísseis antes que o Hassan leve eles pra nossa casa. Isso é prova de vida. De onde é que isso veio? Por sequestão. Olha, estão indo pro leste. Talvez pra Almazra. Se levarem ela, a gente perde ela de vez. Vamos resgatar ela, então. Isso não vai acontecer, John. Repete, general. Isso é um cabo de guerra, senhores. A gente vai recuar, não avançar. Desde quando? Desde agora. Não dá pra simplesmente atacar. Isso precisa de planejamento e preparação. Isso precisa de violência e força e isso é comigo. A vida da Kate pode estar por um fio. Eu sei que é difícil, capitão. Isso aconteceu na sua missão e não é nada fácil de aceitar. Tá me falando pra abandonar ela? Eu tô falando que não posso ajudar. Mas não vou te impedir. Eu vou estar com ela em 12 horas. Só não vai se matar, John. A Laszor não é querer isso e nem eu. General, a Kate não é sua amiga. Guerra não é sobre amigos. É sobre inimigos. Boa sorte. A gente vai bater de frente com a Kate bem na casa deles. Vai ter um monte deles protegendo a Laszor. Como é que a gente vai fazer? Deixe isso pra mim. Para onde? Comandante, a Alcatala tá aqui. Sim, eu tô vendo. Vá indo pro ponto de encontro e espera por lá. Sim, senhora. Capitão. É a Fara. É agora. Ok. Tô pousando em um... Fara, obrigada. Eu te devia uma. Não, a gente que te devia. Tamo kit, então. Boa sorte pra gente. Até a próxima, capitão. Soldados, hora de voltar. Kate, desculpa. Eu não podia deixar. John, tudo bem. Foi culpa minha. Eu não poderia ter deixado que... John, para. Tá tudo bem. Ok. O problema aqui é outro. Os mísseis nunca foram pra Espanha, só os sistemas. Sistemas de controle? Onde que eles conseguiram isso? Russos. Onde eles estão agora? Eles estão nos mísseis. E fora o Hassan, só vai ter uma pessoa que vai saber onde achar eles. É a casa do Sinombre? Não. De um dos lugartenientes. Um tenente do cartel. Exatamente. Você tá aprendendo. Minhas fontes falaram que todos os VIPs de Las Almas vão estar lá hoje. Alguns foram convidados, mas outros foram... Obrigados. Sim. Pra discutir o quê? Nosotros. Las Almas tá queimando. Eles querem saber quem atiou o fogo. Sinombre vai estar lá, né? Não é garantido, mas... Nossa chance é essa. Vamos atacar, então. Tenho Shadows pra conquistar o país inteiro. Eu prefiro que não. Só tô falando. Uma casa não ia ser problema. A gente precisa dele vivo. Bom... Só com uma reunião, então. Como? Dando o que eles querem. Dados. Eles querem saber quem tá aqui. Vamos falar. Em pessoa? Correto. Onde nós entra lá. Acha o chefe. Enrola ele. Eu vou. Se você entrar lá, você tá morto, hermano. Eu prefiro arriscar. A gente veio parar um míssel, então vamos parar. Eu vou oferecer informações pra ver o Sinombre. Se ele estiver lá, a gente age. Eu admito. Tienes huevos, cabrón. Você vai precisar de toda a ajuda. Eu vou junto. Eu dou cobertura. Os Shadows ajudam do helicóptero. Entendido. Eles vão querer uma prova. Mostra isso. Me chama se precisar de mim. Então tá. Vamos equipar e agir. Senta aí. Então, como vocês se conheceram? Conhecer é muito forte. Palavras fortes são importantes. Nossa palavra é nosso valor. Dá ela pro inferno, sua filha da puta. Eu vou te matar, Orlando. Calma, comandante. Tá. Vamos, responde. Ninguém mais me dá ordens. Nem os cachorros de las almas latem mais pra mim. Mira este. Ela era militar. Ela serviu comigo. Outro esquadrão. Mesma unidade. Vocês eram rebeldes. Los vaqueros. Meu esquadrão era exemplar, senhoras e senhores. Até a missão do filho do laranja. Não te acuerdas? Não te acuerdas? Me acuerdo, perfeito. A equipe dela devia ter cercado a cidade pra segurar os soldados do laranja e evitar o pior. E foi o que a gente fez. Nenhum soldado entrou porque eram vocês os soldados, né? A gente escoltou ele pelas montanhas sem problemas. E também pra evitar o pior. Ele devia ter ido pra prisão. Então você matou ele e tomou o poder. Eu criei um vácuo no poder e preenchi ele. Las almas precisa de mim. Las almas quer soldados, não assassinos. E usted? Você envergonha o exército? E dos hermanos, não? Pra que isso agora? Me diz você. É você o contratante, né? O que você não faz, a concorrência faz. Além de traficácia, tá com um terrorista. Terrorismo faz bem pros negócios. É um seguro. Que porra isso significa? Você pode deixar de ser tão ingênuo assim por um segundo? Puta madre, Alejandro! Enquanto o foco estiver no terror, o foco nunca vai estar nas drogas. Pra achar o seu terrorista e os mísseis, eu sou a chave. Pra evitar o pior. Não, eu não vou fazer isso. Isso aí não muda nada. Isso muda tudo! Merda! Não entra na onda dela. Vai acabar mal. Agora é a sua vez de falar a verdade. Eu quero os mísseis, eu quero o alvo e eu quero Hassan. E você tem dez segundos ou eu vou te mostrar a diferença entre os militares e eu. Não sei quais são os alvos. Só despacho. Eu levo coisas. Posso dizer onde estão os mísseis. Quando você voltar, Eu digo onde o Hassan está. E em troca, você me deixa ir. Ir ao fora de las almas. Se me largan já. Fim. Até lá. Você vai ficar aqui. As coordenadas do interrogatório confirmam uma plataforma a 400 milhas náuticas da costa no Golfo do México. Essa plataforma não está mais ativa e está sendo usada pelo cartel como um ponto de contrabando. Um gargueiro está ancorado a 500 metros ao nordeste dela. A patrulha viu gente levando um contêiner dos grandes do navio para a plataforma. Esse contêiner está no topo da plataforma agora. A gente acredita que é o vício. A 141, o Coronel Vargas e a Shadow Company vão levar três equipes em botes para pegar os dois alvos de uma só vez. O Ghost vai liderar a investida no navio. O Graves, o Solve e o Alejandro vão para a plataforma desarmar o vício. Eles não vão facilitar para vocês. A ordem é para eliminar todas as ameaças. O que é isso? Isso é o futuro imediato. Pode parar por aí. O quê? Você me ouviu. Você está louco? Essa é a minha base. Que base o quê? Isso aqui é uma instalação secreta considerada. Que eu gostei. E tomei. Vocês estão dispensados. Obrigado pelo seu serviço. Não, não, não. Eu não recebo ordens de você. É o que a Valéria disse, não é? Isso me faz pensar o que mais eu não sei sobre a sua conexão com uma chefe do tráfico. Que merda você falou pra mim, pendejo? Você passou dos limites, Graves. Não faz isso. Não faz isso. Ninguém tem que se machucar aqui. Você está ameaçando a gente? Soldado, eu não faço ameaças. Eu dou garantias. Então não façam isso. Vou ligar pro Shepard. O General Shepard mandou um alô. Ele me avisou que não iam gostar disso. Ele sabe disso tudo? Ele está me colocando no comando dessa operação a partir de agora. Então não inventem de se meter e deixa que os profissionais resolvem isso. E por que a gente está falando como se isso tudo fosse negociável? Isso não é. Eu tenho as minhas ordens e vocês têm as suas. Quem que você está pensando que é, cabrón? Meus homens estão aí! Eu acho que não. Seus homens foram... ...presos. Braves, que caralho! Tira a puta da mão de Ben! Vai, Tony! Vai de uma vez! Solta! Vai! Você está aí, Ghost? Isso foi um puta erro, irmão. Não precisava ser desse jeito. Filho da puta! Achem eles! Onde a gente está? No abrigo do Alejandro. Ele me disse onde era por precaução. Por que ele não me disse? Não tinha necessidade. Mas se desse uma merda... Armadilha. Coisa do Alejandro. Ele é esperto. Ali. Parado! Quem está aí? Rodolfo! Sobe! Ghost! Vocês estão vivos! Afirmativo! É muito bom ver vocês. Idem, parceiro. Bela faca. Onde vocês estavam? Fugindo. Eu estava fugindo. O Ghost me esperou. É claro, não? Não. Sim? Você é dos meus. Todos vocês. Isso aconteceu sob meu comando e eu preciso de ajuda. Ninguém luta sozinho. Por que o Graves fez isso? A gente não sabe. Las Almas corrompe qualquer um. Nós não. Agora, o General Shepard, a Laswell e qualquer um fora desse lugar é considerado um inimigo. Com uma exceção. Alejandro? Ele é essencial. Ben. O Graves está com ele aqui. Na prisão secreta pessoal dele. Minha equipe também está lá. Como vai ser o resgate? Vai ser a força. É por isso que eu amo Ghost. A gente precisa mais do que isso. Está bem a vocês? Se está. Aí sim. Vamos precisar de transporte. Um blindado daria conta? O Alejandro não está para brincadeira. Não mesmo. Vamos pegar eles. A prisão fica num lugar remoto fora de Las Almas. Era de segurança máxima até os traficantes tomarem conta e fecharem ela. Não tem pista de pouso, mas eles usam helicópteros para segurança e reabastecimento. Vamos para um lugar seguro e se preparar para entrar. Aqui, se tiver gente nas torres de segurança, temos que pegar eles antes e usar cordas para entrar. Tem alguma câmera? Dá para acessar elas da sala de segurança. Vamos usar elas para achar o Alejandro e o resto dos seus homens. Vamos nos separar. O Rudy procura o Alejandro e eu uso as câmeras para ajudar o Ghost a plantar bombas. Emboscada e sabotagem. Boa, Johnny. Eu aprendi com o melhor, Tenente. Vamos achar o Alejandro e os vaqueiros. Reagrupar e soltar eles. Vamos levar armas para os meus homens e lutar para sair do jeito que a gente entrou. Alguma pergunta? O que estamos esperando? Por quê? Todo mundo tem seus segredos, Capitão. Por que eu não fiquei sabendo? Pensa que você ficou sabendo agora, John. Ah, realmente ajuda muito. Mas você está um dia atrasado e falta um míssil. Tinha três, mas a gente só achou dois. Então vê se foca na sua missão e conserta isso. E quem é que conserta você, hã? Cuidado com o que você fala. Eu sou um patriota protegendo o país. Está protegendo o próprio rabo. Eu faço o que é preciso ser feito. E nenhuma burocracia idiota vai me parar. Eu sei o que é melhor para a causa. Você só pode estar louco, general. E você esqueceu pelo que você luta, John. Para fazer o bem, o mal é necessário. A parte ruim a gente enterra. É assim que funciona. É. Mas não precisa se enterrar junto. Você precisa esquecer isso por enquanto. E encarar quem é o inimigo de verdade. Você tem que parar o seu Shadow. Graves. Sim. Ele está bem como ele quer. E eu recomendo muito que não tente se meter. É sua última chance para mudar de ideia. Senão o quê? Senão eu vou pegar ele. Eu vou pegar você. Você. Órale, vaqueros. Pongam atenção. Tá, olhem aqui. A gente vai recuperar esse QG, pegar a prisioneira e matar o comandante Graves. Qual? Agora. Vamos lutar contra nós mesmos. Ninguém é 141 ou Los Vaqueros agora. Mais uma equipe. Equipe Coast. Bom te ver de novo, Simon. Se está dentro, pega a máscara. Se não, deixa. Minhas tropas conhecem a instalação das Forças Especiales melhor que os Shadows. Então tamo na vantagem. Mas eles vão estar em alerta por causa da fuga da prisão. A gente vai infiltrar com duas equipes Ghost. A equipe 1 é o Capitão Price, o Cass, um piloto e eu. A 2 é o Ghost, o Soul, o Rudy e os Vaqueros. A equipe 1 vai usar os túneis para chegar na pista e pegar um helicóptero. Meu piloto e o Capitão vão usar ele. A equipe 2 vai esperar do lado de fora até o Price atirar no portão para eles poderem avançar e chegar no Graves. Aposto que ele vai estar no meu QG. Protegido pelos homens dele. Enquanto eu e o Cass procuramos a Valéria, a equipe 2 vai achar o Graves e matar ele. O que aconteceu, Vaquerito de Mierda? Começou uma guerra? A violência te segue por toda parte, né? Eu não fiz um acordo com você. Foram eles. Essa foi a tua cagada, precisamente. Você sabia do terceiro míssil? Ah, eu não contei eles. O meu pessoal contou. Ela tá mentindo. Cadê o Hassan? Cadê o outro míssil? Chicago. Que porra que tá acontecendo? Eu falei que ia dizer onde ele tá, não falei que ia parar ele. Mas você é uma filha da puta mesmo. Eu avisei que ela ia fazer isso, né? Faça o negócio, senhores. Crescer ou morrer. É assim que o mundo funciona. Você pintou um alvo nas suas costas? Não. Eu pintei um alvo em Chicago. Agora vazem de Las Almas e vão procurar pendejos de mierda. Por enquanto, ela é sua. Mas vamos voltar. Tô ansiosa pra isso. Vamos lá. Vamos de uma vez. Os jovens se preparem e chamam a Lasdwell. Hassan e o míssil estão em Chicago. Hoje, Las Almas vai ter paz. Eu vou estar livre em 24 horas. Bem diferente de vocês, bagueros. Você vai pagar caro pelo que você fez. Não importa o que eu fiz. Só importa o que você pode provar. Vai. Você tem o que fazer. Continua fazendo o bem, irmão. Até o fim, meu irmão. Suerte, amigos. Ghost! Não te perdas, carnal. Tamo junto. A El C. Nombra falou que o terceiro míssil foi contrabandeado pelos Estados Unidos pelo porto de Chicago. O Hassan e os caras daqui estão com ele. A gente não sabe exatamente onde o míssil tá ou pra onde ele vai. Mas a gente sabe que eles levaram o Hassan pra um prédio de uma empresa fantasma do cartel que fica no centro de Chicago. A polícia tá em solo isolando as ruas na volta do prédio. Eles pensam que tão procurando um container de armas que foi roubado. Eles não sabem que a gente tá lidando com um míssil. Achamos que o Hassan tá escondido numa sala de servidor fortificada no andar 54 do prédio. Vou estar em solo trabalhando pra achar esse míssil. Eu vou infiltrar com os fuzileiros pelo Rio Chicago e continuar avançando por solo. Eu vou de helicóptero pro outro lado do objetivo e dou cobertura. A gente vai pousar dois helicópteros no terraço do prédio-alvo. Um levando fuzileiros e o outro comigo e com o Soap. Enquanto o Gaze e os fuzileiros sobem pelo prédio, o Price e o Soap descem com o Soap, indo de rapel pro andar do servidor encurralando o Hassan no meio do caminho. A missão principal aqui é achar e parar o míssil. Mas vocês têm autoridade de execução para matar o Hassan. Tiro perfeito, Tenente. Graças a vocês, Adjento. Todas as estações. O Hassan tá morto. A informação é que uma queda de energia é a causa da explosão no centro de Chicago ontem à noite. Devido a ventos fortes que deixaram milhares de cidadãos no escuro. A rede elétrica deve ser restaurada esta noite. Um aviso de distância... É coisa da CIA. Eu sou criativa. Dá pra anotar. Aqui... Irã... Cartes... A Rússia... Shepard... Sharon... A gente falhou. Um brinde a fazer justiça. Algum sinal do Shepard? Ele sumiu do mapa. A gente acha ele. Temos um alvo maior. Eu dei uma pesquisada sobre os russos. Você não desiste mesmo, hein? Ultranacionalistas emboscaram um comboio, John. Kate, chega disso? Não. Não chega. Tem gente nova na jogada. Quem? Eu não sei o nome. Mas eu sei. Quem é ele? Má carofe. Dames e senhores, o nosso aviso terminou o número de altos. Você pode se inscrever. Agora vai dar um albado. O albado pode escolher no menu. Carne e frango peixe, senhor. Salada, por favor. Salada, por favor. O que é isso? O que é isso?